Olá, eu sou o Carlos Schäfer e esse é o canal Corre Professor! Hoje de férias na praia, perto do ano novo, deixei um pouquinho a corrida para andar de bike na beira da praia. Mas vai ter treino porque a planilha tem que ser comprida. Então amanhã terá treino na beira da praia, na areia da praia. Um abraço, bons treinos! Feliz ano novo! Corre Professor!